Se liga bonitão, se liga bonitona. A partir de quarta-feira, dia 31 de março, vai estar valendo a lei 17.336 barra 2020. O que se trata essa lei? Essa lei obriga, é uma lei municipal daqui de São Paulo, do município de São Paulo, e ela obriga os condomínios novos de padrão A e AB, ou seja, a galera que tem mais poder aquisitivo, e obriga esses condomínios a ter o carregador de carros elétricos nas suas instalações, nos seus estacionamentos. Tá, Anderson, mas o que isso significa na parte? Significa inúmeras oportunidades pra vocês. Primeiro, síndicos vão ter que se adaptar a essa nova realidade de carregador, então a parte administrativa pra o controle de gastos, se vai ser num boleto, se vai ser... Porque a lei também obriga que esse controle, ele seja individualizado, então cada carro que carregar vai pagar pelo seu consumo, não vai ser o geral, sabe aquele famoso rateio e tudo mais. Então, os condomínios vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Por exemplo, um carro elétrico, em média, ele consome entre 3 a 22 kW. Isso, um carro, um carregador. Agora você imagina num dia de pico, por exemplo, 5, 6 carros carregando ao mesmo tempo no prédio. Existe uma demanda de energia maior, então os quadros vão ter que ser dimensionados pra isso, cabeamento de estrutura, então essa galera de engenharia vai se destobrar em mil pra isso. E por falar em mil, já existe um levantamento que mil projetos, nos próximos 5 anos, mil projetos vão ter que ser alterados por causa dessa lei agora que está regulamentando, que é a lei 17336 barra 2020. E só pra vocês entenderem um pouco como é que funciona essa lei, ela é com base na lei 387 barra 18, que foi aprovada já há algum tempo, só que com alguns vetos. No texto original, eles obrigavam também, a ideia era que se obrigasse condomínios antigos a se adaptarem. Então, os condomínios antigos também deveriam ter os carregadores. Houve um conselho entre os vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, e falaram, não, não tem como, porque é muito gasto, envolve outras coisas, custo de morador, nem todo mundo vai poder. E aí, pensou-se por bem que as pessoas falaram, não, vamos colocar somente nos novos condomínios e estabelecer um padrão, padrão A e AB, pra galera que tem mais grana. Então, se você também quer de um condomínio que vai morar, que não entra, que tenha subsídio do governo, que seja de baixa renda, alguma coisa nesse sentido, também não precisa se adaptar. Tá, isso eu falei de síndico, falei de carros, falei do sistema, mas e pra você instalador? O que que isso interfere? Ah, aquela empresa vai fornecer equipamento e a gente só vai lá em casa. Não, olha outra possibilidade que abre aí. Lembra que a gente falou, eu venho falando já há um tempo lá no Instagram, que a ideia do canal é falar sobre tecnologia e tudo mais? Olha outra porta que dá alavancada no mercado de energia fotovoltaica. Por quê? As concessionárias de energia tem aquele lance da bandeira 1, 2, 3, 5 mil bandeira, vermelho, azul, laranja, amarelo, né? E cada vez que você consome, além daquilo, a taxa amplia. Por exemplo, recentemente eu tinha um consumo de energia, eu pagava 15% de CMS. Quando eu passei desse valor de consumo em um mês, a minha cobrança de CMS foi pra 25%. Então imagina os condomínios gastando mais de energia, as concessionárias tendo que fornecer mais energia, demanda muito maior. Então a energia fotovoltaica vai ser de grande impacto, vai alavancar o consumo de energia. Consequentemente, o mercado de energia fotovoltaica também vai precisar de mão de obra, vai precisar de novas empresas distribuindo equipamento no mercado. Então vocês imaginam o quanto essa alteração na lei impacta no mercado de tecnologia. Não só de carros, que é uma tendência, como no mercado como um todo. Por exemplo, no ano de 2020 foram vendidos 6.850 carros. E a tendência é que isso passe de 1 milhão e meio até 2030. Esses são dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Então vocês entendem, a General Motors, por exemplo, já falou que a partir de 2035 não vai mais fazer carro a combustão. E dessa galera que está comprando esses carros, 5 mil que estão circulando na rua hoje, 5 mil não, 40 mil que estão circulando na rua, são híbridos. Então é uma tendência. Essas motos elétricas que eles chamam de City Coco, que é aquela que tem aquela roda quadradona na frente e atrás, enfim, é uma tendência muito grande. Então os próximos 5 anos serão de impacto absurdo. E eu falei também já da parte da cobrança, da tecnologia, tudo isso que envolve. Então você, bonitão, presta atenção, para de ficar panguando aí, fica viajando, foca na energia elétrica, energia fotofoltaica. E você, bonitão, bonitona, que administra condomínio e tudo mais, mas se prepare, se prepare para gerenciar não só um condomínio, mas uma rede que envolve também essa parte elétrica. Saber contratar profissionais qualificados e capacitados. O mercado tem uma demanda muito grande para ser atendida, e falta profissionais especializados, técnicos, as pessoas que entendem do assunto. Então, ambos, estudem, dediquem-se. E é isso aí. Eu acho que eu já falei tudo, então se liga. Lei Municipal 17336-2020, que vai valer a partir da próxima quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Beleza? Eu acho que é só isso que eu tinha para falar para vocês. Ah, uma coisa que é interessante também vocês saberem que o mercado brasileiro não está devendo nada para o mercado lá fora em termos de equipamentos, recursos, porque, enfim, o mercado hoje você importa e traz, enfim, mesmo muitas vezes o governo tentando taxar o consumo de energia fotovoltaica, que tem projetos aí tramitando, e a gente espera que isso, eles voltem atrás, porque é um absurdo. O ideal seria que incentivassem as pessoas a terem um consumo consciente de energia ao invés de tentar taxar e dificultar, criar barreiras, empecilhos, para dificultar, enfim, o mundo verde, a economia e tudo mais. Então, por exemplo, na Europa, 3% do parque automotriz deles, ou seja, 3%, é muita coisa, já é elétrico. Então, é uma tendência mundial. Isso eu estou falando da Europa, no Brasil, embora estejamos ainda engatinhando esse segmento, vai para frente. É uma tendência inevitável. E se você ficar parado, rola o compressor, meu irmão. Vai passar por cima de você e você não vai nem ver. E quando você olhar, você já está defasado, perdeu a onda, perdeu o momento, e para correr atrás, vai demorar. Então, se liga, para de ficar panguando aí e paura a máquina, beleza? Valeu, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Foco na energia elétrica e vamos para o arrebento. Valeu! E aí Obrigado.